O escoamento da água da mina, né, da nascente de água aqui do lado de cima da BR, parece que foi concluído aqui esse direcionamento. Não sei se eles vão fazer mais alguma coisa no sentido de levar essa água até o rio Piracicaba. Mas, né, sou leigo, não vou dar muito detalhe disso ou falar disso não. Sei que aparentemente está concluído aqui, ó, está vendo a água correndo? BR-381, mesmo um dia de feriado igual hoje, dia 15 de novembro de 2022, a BR-381 não para. Pessoal, estamos aqui próximo aos túneis do Piracicaba. Percebe-se aí que eles estão impedidos de transitar neles até que seja feita a instalação da iluminação. Olá, pessoal, aquele abraço ao trem aí, ó. Já está indo aí em direção Itabira, Barão e outros locais aí para pegar mais minério e levar para o litoral. Até mesmo para exportação, não é isso? Vai entrar no túnel ali já, ó. Cadê o túnel, hein? O túnel eu acho que está mais para a esquerda. Se bem que eu acho que eu estou dando uma nota aqui, ele já passou no túnel, né? Ele já está chegando na reta da usina. O túnel, na verdade... Opa, vamos devagar aqui. Está dando comando aqui. Hoje esse drone está meio rebelde. Então, comandinho nele, danadinho, ele vira de um tapa. O túnel está ali, ó. O túnel está ali. Pessoal, então, nessa data de hoje, estamos aqui para atualizá-los, falar um pouquinho sobre... Sobre os túneis do Piracicaba. Como eu disse anteriormente, eles não estão liberados para trânsito, pelo menos na data de hoje. Estão aqui por baixo dessa montanha. A entrada dele ali, no meio da tela ali, mais ou menos. Entrada ou saída, né? E o outro lado dele ali, nas pontes, sobre o rio Piracicaba, onde tem três pontes. Sendo que a antiga voltou a ser usada na totalidade. Tanto indo ou vindo. Sentido Belo Horizonte. Lá à frente, uma carreta ali, acabou de tombar. Está tendo um congestionamento ali. Se fosse dia de semana, dia útil, né? Hoje é terça-feira. Mas é feriado. Se fosse dia útil, com certeza a fila estava de quilômetros. Sentido Belo Horizonte. Mas vamos voltar aqui devagar. Considerando que o drone hoje não está muito afim de me obedecer, não. Achando que eu tenho que dar uma olhada nele. Porque dá um comando para o lado e vai para o outro. Brincadeira, não é bem isso. A questão é que alguns comandos aqui estão um pouco, talvez, desajustados. Precisamos fazer uma atualização, né? O software, talvez, sei. Ali, Ribeirão Oncinha, aquela ponte problemática, que nós já mostramos várias vezes. Sentido aqui, Vale do Aço. E do lado direito, aquelas pontes já estão prontas. Dependendo da detonação ali, mais à frente delas, para liberar o restante, para dar segmento à pista. Olha, daqui dá para ver o Pico Ana Moura, lá em Timóteo. Aqui, pessoal, ainda estamos em Antônio Dias, certo? Ali daquela ponte para cá, Antônio Dias, da ponte para lá, Jaguaraçu. E vamos descer o drone aqui, porque a ideia é falar dos túneis do Piracicaba. Já vou adiantando o seguinte. Está vendo esse local onde estão posicionados os contêineres? Já está sendo feita aqui uma... Está sendo feita aqui uma proteção, né? Proteção lateral aí. É porque esse local aqui, onde vai abrigar os geradores a diesel, para alimentação da iluminação dos túneis. É isso mesmo. Aqui, como aos outros túneis, mais à frente, em direção Belo Horizonte, são alimentados, né? Alimentação de energia via gerador a diesel. Então, eles vão ser instalados aqui, para alimentar a iluminação dos dois túneis. Esses túneis, eles tinham sido liberados no dia 28, mas, devido a essas obras da iluminação, então foi feita de novo aí o bloqueio para que... para que pudesse executar as obras de instalação dessa... da iluminação, sistema de iluminação aqui. Entrada de túnel é mais ou menos fria, tá? A gente perde os sinais totais do drone. Aqui, ele já está dando, porque está perdendo satélite. Então, eu já vou voltar. Vou arriscar, não, porque perde referência, fica doido, com um pouco... chuta o balde. Mas, aí, vocês estão vendo aí que as prateleiras acima já estão postas. A fiação, né? A tubulação aí, vai passar a fiação também, já está aí por cima, já grampeada. E eles estão, então, para finalizar, e a questão também dessa alimentação ser do gerador diesel é outra obra, né? Há outro túnel também. As prateleiras, onde vai as luminárias e também a fiação parecem já estão colocadas, pelo menos deste lado. O outro lado do túnel já é um outro assunto. Mas, pessoal, então, na data de hoje, está sendo feito nesse local que vai ser a instalação dos geradores a diesel para alimentação da iluminação dos túneis Piracicaba. Dia 15 de novembro de 2022. Essa atualização está chegando para vocês. Está bem no início? Está certo? E aqui, impedindo o trânsito. Colocaram alguma sinalização aqui. Para quem passou aqui mais sempre, porque tem dúvida, né? Chega aqui, pode chegar vindo com esse caminhão aí e achar que pode sentar direto. Mas, sinalização está aí. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Where it stays, way back a year ago